Hoje temos a alegria de celebrar a festa de São José, que uma de tantas e tantas qualidades dele é ser o patrono da família, da família cristã, foi um homem de fé, é o padroeiro da Igreja Universal e São José é um dos santos mais queridos do mundo. Primeiro porque foi o esposo de Maria, o pai de Jesus, defensor da fé, modelo de fidelidade, modelo de paciência e por isso São José ganha cada vez mais o carinho no coração dos cristãos. Então hoje é uma festa bonita, bonita e é a vitória, é a vitória da fidelidade, da obediência a Deus sobre um mundo que muitas vezes tem a descrença, a dúvida, isso mesmo até dentro da Igreja. Então, desce para Deus celebrar a festa de São José, a fidelidade.